Manuel Benjamim Oliveira Simões, mais concretamente. Mais conhecido como Benjamim? Mais conhecido como Benjamim. 5 de Abril de 56, tenho 66 anos. E é natural do Boco? Nasceu aqui no Boco? Não, nasci em Sousa, vim para o Boco aos 5 anos de idade e depois fui criado sempre aqui. Sempre com ligações às duas terras, até porque tenho família nas duas localidades. Quando vim para cá, vim viver para a casa dos meus avós. É uma casa gandareza que fica ali em cima, que agora já tem outros proprietários. Depois fui, os meus pais compraram uma mercearia e uma taberna, chamávamos nós a taberna. Aqui no Boco? Aqui no Boco. Então a casa era também nesse espaço onde tinha a mercearia? Não, a casa era agora, fica ali na travessa que vive, era para a escola primária. Se vocês irem pela estrada principal, chegam ali acima, tem a rua João Freire Cineira. Era uma casa gandareza, então a típica casa gandareza? Não, a dos meus avós era gandareza. Essa era uma casa normal que não tinha nada a ver com a casa gandareza. Então os seus pais começaram a explorar esse tal negócio. Sim. E como é que era o ambiente social dessa altura? O ambiente social era muito interessante, não é? Era a típica mercearia da aldeia, onde as pessoas se abasteciam. A taberna, que era o local de convívio mais para os homens, não é? Eles acabavam por, ao fim do dia, era ali o local de convívio do pessoal. Referiu mais para os homens? Sim, naturalmente. A mercearia era mais dedicada para as senhoras se abastecerem, para as suas necessidades da cozinha e dos elementos para a alimentação. E em termos de exploração, já agora, quem é que estaria mais à frente? Eram os dois. Eram os dois. Também podia haver às vezes essa distinção? Não, não, eram os dois e de vez em quando eu, para reforço, para que eles tinham que sair e eu ficava ali miúdo, mas ia-me desenrascando. Começou então a ajudar, já com 5 anos? 7 anos, 6, 7 anos, tinha que ajudar. Formação escolar fiz a primária aqui no BOCO. Na altura a professora era a dona Isolete, a esposa do doutor Dorindo, mais tarde diretor do ciclo de vagos, depois fiz dois anos num colégio em Ilhavo e depois fiz o resto do secundário, o antigo secundário, que era até o sétimo ano, em Oliveira do Airo, na escola secundária de Oliveira do Airo. E depois segui para o conservatório, fiz o conservatório, depois fiz a licenciatura em Coimbra, mestrada em Coimbra e por aí fora, e depois o diaconado no seminário da Aveira. O que é que fazia e qual era a sua ocupação? A minha ocupação, primeiro trabalhei 14 anos, estudava e trabalhava na cooperativa de vagos, entretanto terminei o curso de conservatório e fui para o colégio de Caldão e continuei a formação aí já a trabalhar, casado, com filhos e a trabalhar. E dá aulas aí? Não, não, já terminei. Fui aí professor 26 anos. Então já está reformado? Ainda não, porque faltam-me os sete meses. E dava aulas de... Sim, dava aulas de música. Tem família, é casado? Sou casado, tenho dois filhos, três netos, duas meninas e um menino. Conheceu a sua esposa aqui no Bloco ou foi... Sim, sim, foi cá. Ela é daqui de Boca? Ela veio da Venezuela, mas conhecemos-nos aqui já em Portugal. Ela veio da Venezuela e veio a viver? Ela é a Duca. E os seus filhos continuam a residir em Bloco no Bloco também? Não. Não está em Vabos. Ou melhor, um bem-viver para o Bloco agora breve. E a filha está em Mira. Falando ainda da parte da infância, a sua ligação então não é com a parte agrícola? Tinha a de ligação com a parte... Não, era mais a parte comercial, sim, em saspas. E a venda então era só feita das pessoas que iam lá ao estabelecimento? Não tinha... Vocês como é que faziam... Como é que era o fornecimento dessas lojas? Já agora... O fornecimento dessas lojas era feito por armazéns maiores, não é? Que nós fazíamos a encomenda, eles traziam os materiais e depois nós vendíamos a retalha. Estamos a falar numa altura em que já existiam alguns transportes, não estamos a falar? Sim, 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 estamos a falar em 66, 70, pronto, não é assim uma coisa tão antiga, não é? Já tinha eletricidade em casa? Sim, sim, sim. Já havia essas televisões? Atenção, não havia televisão. Não havia televisão. Quer dizer, havia duas televisões no Bloco, ou três, se vai à verdade, talvez no café do Sr. Camilo, e depois em casa do Sr. Pratas, que foi quem vendeu a loja e a tabernazita à minha mãe. E na tabernazita não tinham ido? Não, não, não. Eu tive televisão a preto e branco, tinha eu 14 anos, portanto 56, 60, 70. As brincadeiras eram na escola, que era a 100 metros da... Acabava a escola, ou das duas uma, ou vinha para a loja ajudar, ou fazer os trabalhos de casa, ou ficava na escola a jogar à bola. Na própria escola? Na própria escola, com os colegas que quisessem ficar. Já foi a brincadeira? Já com bolas? Já, já, tínhamos bolas, já tínhamos uma bola de borracha. Nunca emigrou? Não, não, nunca emigrei, nem eu nem os meus pais. Muito bem, e... O meu avô, sim, o meu avô Benjamim, o dono do moinho, esse foi emigrante nos Estados Unidos. Que é um dos proprietários dos moinhos do Bloco, ou de um dos moinhos do Bloco. Aquilo nem é moinho. Eu, por memória do meu avô, aquilo estava abandonado, era só silvas, levou ali uma trabalheira, levou despesa, mas por memória do meu avô, eu quando retirei as silvas, quando fiz a limpeza aos terrenos, encontrei quatro paredes de adobos. E foi o que eu herdei, foram quatro paredes de adobos, e então eu resolvi reconstruir a casota. Então a casota é mesmo quatro paredezinhas, e está transformada em um local de apoio, para quando lá há qualquer coisita, qualquer brincadeira, com amigos e tal, e então é lá que nós guardamos as coisas. Aqui está reduzido a um local, a um sítio de apoio, ou de guarda de materiais, de qualquer coisa para guardar e tal. Portanto, aqui não tem nada de moinho. Que é o moinho que estamos a ver aqui atrás de cima. O que vocês estão a ver aqui a casa, isto é uma cozinha. E ele, na altura, o moinho funcionava? Sim, no tempo dele, o moinho funcionava para consumo próprio. Portanto, ele não moia para fora. Aquilo é um moinho de rodízio, não sei se sabem como funciona. Com a represa, que é um lago, depois aquilo, a água é trancada, a água que ele tinha, era os resíduos das outras levadas cá de cima, ele tinha os restos. Portanto, ele guardava aquilo ali, fazia ali uma represa, fazia ali um lagozinho, quando via que tinha água suficiente, abria a comporta, a água entra por baixo, funciona o rodízio na vertical, e moia para ele. Era só para consumo próprio. Só para consumo próprio. É. E sabe-me dizer o que é que ele moia? Em princípio era milho, trigo nem tanto, era mais milho, porque era para consumo para os animais. Ah, era mesmo para... Sim, sim, era para os animais, aquilo era para farinha para os animais. Existem mais... Moinhos, não. Mas ali há asanhas também? Asanhas há várias. Asanhas houve... Moinho, penso que moinho era o único no BOCO. Penso, não tenho a certeza. Agora, asanhas, isso era uma riqueza aí das anhas, que agora, à custa do esforço de alguns, dois ou três carolas aí, ainda estão a funcionar mais ou menos três. Mas aquilo é à custa de muito trabalho e muito esforço de todos. E já agora vou-lhe perguntar, até porque estávamos a falar do funcionamento do moinho, qual é que é a diferença entre um moinho e uma asanha? A diferença é enorme. Há o moinho, que há duas espécies de moinho. O de Bela, exterior, não é? Que há um em Calvão, tenho a impressão que há um em Calvão. Os chamados moinhos de vento. Os moinhos de vento, São Romão, não sei se está algum a funcionar. E há o moinho de rodízio, que era este. A água entrava por baixo, aquilo fazia funcionar uma pá, não é? Essa pá faz rodar o beio e a mó andar à roda. Portanto, apesar de ser complicado, aquilo torna-se simples. A asanha é mais elaborada. A asanha é mais elaborada. Tem a roda exterior, que depois essa roda exterior com o beio faz mover as mós no interior da casa. Pronto, é mais elaborado. Não tem nada a ver a asanha com o moinho. A asanha é mais complicado, mas a roda exterior nem toda a gente faz. Tem que ser alguém muito especializado e muito habilidoso e que saiba muito daquilo para fazer a roda. Já há um moinho que já fez substituir essa roda, por exemplo, da Fonte. Não, a asanha da Fonte. A asanha, a asanha... A roda já é outra. Sim, a do Vítor. Sim, sim. Mas estão bem. E agora está uma parada porque não tem roda exatamente, que é a asanha do Barreto. A asanha está parada exatamente porque não tem roda. Mas ele continua a fazer a manutenção daquilo e continua a suar e a abençoar, a limpar as balas. Juntamente com os apoios da Junta, a malta da Junta. Eles têm trabalhado duro. Eles têm trabalhado muito e têm mantido aquilo bonito. Agora aquilo está bonito. Está a falar das levadas. Das levadas. Ora bem, as levadas é o local, o sítio por onde corre a água que depois vai fazer movimentar as rodas. E aqui as nascentes então? As nascentes são lá em cima, nas nascentes. Nas nascentes mesmo lá no fim do lugar. Porque elas, as asanhas em si, as asanhas, eu nem faço ideia de quanto elas fossem talvez oito, nove, dez asanhas. Algumas já estão completamente destruídas. Portanto, deixaram, não fizeram a manutenção. Destruíram mesmo. Com o fogo de 2017, pior ainda, não é? Ardeu o que tinha que arder e depois o resto do tempo acabou por destruir. E agora tem estas três ou quatro que realmente estão. Ali é do Branco, era a da Fonte, era a do Barreto e é do Alfredo. Como é que é a relação entre os proprietários? Já percebi que é uma boa relação? A relação é boa, apesar de haver aí alguns incômodos entre um elemento, mas a relação é muito boa. Se não fosse boa, eles não conseguiam fazer o que fazem nas levadas, porque aquilo leva muito trabalho. E é um trabalho conjunto então? Trabalha muito conjunto? É, é. Normalmente é um trabalho conjunto e é um trabalho, não é leve. Não é leve, aquilo não é fácil, não. Bom, a tradição é a Festa do Santo Inácio e da Nossa Senhora das Candeias. Essa, não sei, não faço a mínima ideia de quando é a origem, mas também talvez século XIX, por aí. A capela tem lá a inscrição, penso, século XIX também, em princípio século XX, a capolita daqui do Santo Inácio e da Senhora das Candeias. É, sim, a tradição mais forte que nós podemos dizer que temos. Olha, havia, ainda num tempo que eu era garoto, a festa mantém-se, o esquema mantém-se, os Zés Pereiras, depois a festa com a banda e os conjuntos, conjuntos que começou a haver mais próximo deste nosso tempo, nos inícios que eu me lembro, nem havia noitadas, porque o dinheiro não abundava, e então era só os Zés Pereiras e a banda, com a missa e a procissão e acabava a festa. Dois dias e acabava a festa. Que era no dia 1, no dia 2 e no dia 3. Os Zés Pereiras. São aqueles, aquela malta que vem, que são 3 ou 4, no dia anterior à festa principal, e que andam por aí a animar o pessoal, pronto. Andavam, ainda andam. Tipo gaiteiros. Tipo gaiteiros. É isso, é os gaiteiros. Nós aqui chamamos de Zés Pereiras, ou tambulareiros até. E eles vêm. Agora também já nem andam a pé, andam na carrinha, que aquilo cansa, não é? E havia uma coisa engraçada, que eles acabaram por deixar... Continua a existir, mas não no horário que era, tradicional, que é a alvorada. A alvorada era a hora em que normalmente se levantavam os homens para assar o carneiro. No Santo Inácio, os homens é que assavam o carneiro. Era um trabalho quase especializado só para os homens. Naquele dia, eram eles que se preparavam tudo, acrescavam-nos e tal, deixavam tudo pronto, mas quando entrava no forno, também eram eles, mas num horário diferente. Seria o quê? Seis da manhã. Cinco e meia da manhã. Eu lembro-me que fui mordomo um ano, na vez do meu pai. O meu pai mandou-me para os cornos do toiro, entre aspas, e eu era garoto, tinha os meus doze anitos, e lembrei-me que tive que me levantar ainda de noite, para acompanhar os colegas mordomos, que com os tambolareiros, Zés Pereiras, eles davam a volta à rua. Eles davam a volta à rua da povoação, a essa hora, seis da manhã. E quando seriam seis e meia, sete, é que davam uns vinte e um tiros de alvorada, mas já tinham dado a volta à rua para dar sinal que estava na hora de meter a carne no forno. Essa era das tradições mais bonitas e que deixaram, porque já não há quem queira tocar às seis da manhã, às cinco e meia da manhã, não é? E, portanto, agora fazem alvorada, põem uns foguetes aí por volta às oito da manhã, às sete e meia, e pronto, e para eles é alvorada, mas não é alvorada tradicional. E o carneiro do Boco tinha muita fama, tinha e tem, ou pelos temperos, ou pela época das carnes e das ervas, das pastagens, o gado, o carneiro do Boco tem um sabor especial, porque é isso que eles chamam carneiro assado, carneiro do Boco assado, carneiro assado no forno, não é chanfana, não tem nada a ver com a chanfana, não haja confusão. Há um local, poucos sabem, no nosso distrito de Aveiro, que fazem igualzinho a nós, é a La Pantana em Agba, na Nossa Senhora da Guia, na Guieira. E aqui no Boco há alguém a fazer esse carneiro? Ah, muita gente, muita gente. Toda a gente do Boco sabe fazer o carneiro à maneira do Boco. Mas é de casas particulares, ou seja... Sim, já não se comercializa. Eu, enquanto turista, para provar... Os meus pais, os meus pais, quando tinham a tal tabernita e a loja, no dia de Santo Inácio, o que eles forneciam só era carneiro assado no forno. Nesse dia fechava o tacho, que só serviam carneiro assado no forno, feito em casa dos meus avós, na tal Casa Gandareza. Casa Gandareza, que é uma casa típica também aqui da... Daqui da nossa zona. Daqui da nossa região. Doçaria, alguma coisa? Penso que não, penso que não. Era o bolo, aquele bolo de buraco, que normalmente o pão de ló chamamos de nós, que eu me lembro era isso, não é? E a letria. A letria era realmente o pão de ló de buraco, o que nós chamamos de letria. Eram os doces tradicionais daqui. Era uma alimentação muito saudável. Há muitas diferenças naquilo que era o bolo de antigamente? Do bolo que conhecei-se? Há muitas diferenças. E o bolo de agora? Muitas diferenças. O bolo de agora é um bolo cheio de forasteiros. Agora? Agora. Está a descaracterizar completamente. Este trabalho que os rapazes das azenhas estão a fazer e que a junta está a fazer é louvável. Eles estão a lutar contra a corrente, completamente. Eu acredito que eles até ganhem a luta, mas quando passar a geração deles está perdida. Eu tenho pena porque o bolo está descaracterizado, exatamente pelas pessoas que vêm para cá. Porque depois há uns que se adaptam, poucos, mas há outros que transformaram isto num local de dormitório. Não se integram, estão nas... Às vezes por grande esforço, porque nós convidamos para os mordomos da festa, para isto, para aquilo, para atividades e tal, para algumas atividades visitas que têm feito agora nas azenhas e não há muita adesão. E a terra corre o risco de descaracterizar. E eles têm lutado nesse aspecto, eles têm feito uma luta tremenda para manter... Sim, eu acho que estas caminhadas que eles têm organizado, pelas levadas, que têm tido adesão, mesmo pessoas de fora da terra e tem... e eu acho que isso que é um meio, talvez, deles por aí, por aí conseguirem manter as coisas. Os jovens daqui não se mantêm... Mas quais jovens... Mas quais jovens, com que idade? Os filhos destes que estão a lutar, hein? Não sei. Alguns já fugiram. Formaram-se. E não é no Boco, nem aqui que eles conseguem... Portanto, eles aqui... Está a haver uma migração... Há um fluxo migratório para fora, muito exatamente dessas camadas. Os pais deles é que estão a lutar. Lá está. A festa é um momento de adesão, de visita. É um momento de visita. É um momento forte. Visita em que eles vêm, porque nem nas férias. Porque é lógico que eles, nas férias, vão para as praias, vão ao estrangeiro, vão para aqui, vão para lá. Vêm visitar os pais um fim de semana assim perdido, o outro passado um mês, hein? A festa é o que realmente aglutina a família. É ali aqueles quatro diazitos e tal... E depois, lá vão eles outra vez. E acha que haveria alguma forma de contrariar este desenvolvimento? A forma é esta que eles estão a fazer. A única forma de luta contra esse movimento migratório de saída é o que eles estão a fazer. Esta questão das asanhas, esta questão das asanhas, para mim, pessoalmente, são momentos que eles estão a tentar fazer com que os filhos venham naqueles dias. Em relação ao 25 de Abril de 1974, como é que foi vivido aqui esse dia? Foi vivido com expectativa de dias melhores. Mas penso que as coisas que ocorreram, como eles pensavam aqui, era um meio rural, e eles pensaram que se tinha aberto o céu, que as coisas que iam melhorar de um dia para o outro e tal, e depois as coisas foram... depois houve aquelas problemáticas políticas e tal, de esquerda, de direita, e tal... E eles aí viveram um bocado isso. Eu penso que a partir de determinada altura começou a cair na desilusão. E como é que vocês souberam aqui das notícias? Era a rádio exílio. Através da rádio? Era a rádio exílio. E as televisões, que havia três, e já havia mais umas poucas, eram o fogo, aquilo era, toda a gente em cima do acontecimento, horas e horas a ver. Nós pensávamos todos, eu era que miúdo, eu tinha 16 anos, eu pensava que aquilo que era tudo para resolver no espaço 24 horas, ou 48, que isto mudava tudo e tal, depois começávamos a ver que as coisas começam assim, e politicamente isto era um meio muito pouco culto, portanto era um meio fechado. Quem tinha alguma cultura nessa altura política eram os imigrantes, e então esses é que vinham, e quando cá estavam é que conversavam sobre a Venezuela, sobre os Estados Unidos, sobre eleições, e nós, quando foi 25 de abril, é, estamos como nos Estados Unidos, estamos como na Venezuela, é para agora, e tal, e a coisa, e depois as coisas não correram nada como nós pensávamos, como nós sonhávamos. Tinha indicado que o seu avô esteve nos Estados Unidos, seria imigrado, não é? Sim. E o que é que ele fazia lá? Ele trabalhou na construção civil, ele esteve lá no tempo do Roosevelt. Olha, a história, a única história que ele contou é que quando foi para os Estados Unidos aquilo estava muito mau, e ele esteve meses sem trabalhar, a viver desmolas dos amigos, desconhecidos, houve gente que se suicidou, portugueses, depois não conseguiram e não aguentaram a pressão, houve outros que regressaram e ele, se bom, se mau, foi dos que resistiu e de que apanhou a mudança de presidente. E lá está, o que aconteceu nos Estados Unidos, do tempo do meu avô, era o que nós sonhávamos que acontecesse aqui com o 25 de abril, porque lá mudou mesmo, muito, no espaço de meio ano, e aqui foi o que foi. Alguma mensagem que gostasse de deixar? Olha, a única mensagem que eu quero deixar é que o visitem, que o visitem e que o vivam da melhor maneira pelos locais que estão a ser trabalhados e que estão a ser, pelas rotas que estão a ser organizadas realmente para visitar a aldeia. Visitando a aldeia em si, é preciso saber para onde se vai, porque se for passar pela estrada normal, não vê nada, não é? É preciso parar, visitar, caminhar, saborear e agradecer a quem está a trabalhar para isso.